Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Ah, não acredito, hein? Então corre lá, já se inscreva, aproveita também, já ativa o sininho, já deixa seu like, aquele like esperto, aquele like que ajuda muito na divulgação do vídeo. E ó, me siga lá no Instagram, arroba mamachurze, e ó, siga meu brechó também, arroba mamachopbrechó. E ajudem também, gente, a chegar a 5k, a gente está quase lá, falta bem pouquinho. Eu conto com a ajuda de vocês, para me dar essa força, para eu ser meu presente de Natal, chegar a 5k. Compartilha o vídeo com os amigos, compartilha com a família, com a tia, com o papagaio, com o vizinho, com quem vocês verem na rua, você chama, ó, se inscreva no canal dela, dá essa força para ela, vai. Lembrando que toda segunda-feira, 15 para as 7 da noite, eu faço uma live com gincanas, e quais são os prêmios, gente? Divulgação do canal, vai ter um super prêmio em janeiro, eu vou mandar para o grande vencedor. Mas, gente, quem ganhou na última segunda não, na outra segunda, é que ficou faltando um vídeo só de divulgação que eu estou fazendo hoje, a nossa lindíssima Flávia Mirra e o Amigos Solidários do Bem. Primeiro, eu vou botar a Flavinha aqui, ó, Flavinha, Flavinha, Flavinha! Se vocês puderem se inscrever no canal dela, assistir um pouquinho do trabalho dessa pessoa linda, maravilhosa e iluminada, eu vou agradecer, tá? O link do canalzinho dela vai estar aqui na descrição do vídeo, então corre lá, já se inscreva, a Flavinha é super fiel, tenho certeza que ela vai fazer uma visitinha para vocês também. E agora aqui, nosso Amigos Solidários do Bem, a Flavinha e o Amigos Solidários do Bem, ficaram em primeiro lugar, na live não a de ontem, a da outra semana, que ficou faltando um videozinho de divulgação, o que que acontece? Eu gravo os vídeos, às vezes, com antecedência, e aí eu tinha gravado já os vídeos, por isso que eu não falei nos vídeos da semana passada, falei em dois, ficou faltando um, que são três divulgações para o primeiro lugar. Então aqui, Amigos Solidários do Bem, corre lá, se inscreva no canal, deixa um comentário bem bacana, que eu tenho certeza que vai ter retribuição, porque são duas pessoas incríveis, tanto o Amigos Solidários do Bem, quanto a Flavinha Mirra. Bom, o vídeo de hoje tá topzera, sabe onde eu fui? No Bazar da Consciência Solidária, um bazar incrível que acontece aqui em Atibaia, uma vez ao ano, ó. Então, ó, tem que correr para aproveitar para garantir. O Bazar da Consciência Solidária, na verdade, ele acontece toda quarta-feira, no endereço que vai estar aqui na descrição do vídeo, então se você quer saber onde é, descrição do vídeo. Mas esse bazar em específico, ele ocorre uma vez por ano, é um bazar maior, é onde arrecadam bastante peças para poder vender. A Consciência Solidária é uma instituição, uma ONG, que ajuda, gente, eles têm vários projetos, nenhum projeto deles é próprio. São vários projetos, não dá para eu falar aqui agora, porque são vários, mas eu vou deixar o site deles, se vocês... O trabalho é lindo, gente, lindo, lindo. Eles ajudam autistas, eles ajudam pessoas a se qualificar como voluntários. Olha, tem vários programas, então eu vou deixar o site deles aqui, quem quiser ajudar, quem quiser mandar tanto quantinho dinheiro, quanto ajuda mesmo de produtos para eles poderem vender no bazar, eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo. O projeto deles é lindo, entra no site e confira. Bom, gente, então vamos ver esse bazar sensacional para de enrolar, mostra logo. Então bora lá, bora garimpar, galera! Bom, gente, hoje eu estou aqui no bazar da Consciência Solidária, que acontece uma vez por ano, normalmente em dois dias, sexto e sábado, hoje é sábado. E eu vim aqui mostrar para vocês, tem muita coisa bacana, não é a primeira vez que eu venho, venho todo ano, e sempre consigo garimpar coisas muito legais, com preço muito bacana, e ajudando o próximo, que é o principal. Olha quantos sapatos, gente! Muitos sapatos, estão vendo? Olha a sapatilha, eu já vi uma sapatilha de brilho, a pessoa não é discreta, né? Tem bastante coisa da Arizo, tem uns escarpões ali atrás bem bonitos. Olha esse, que show! Olha, mas é pequenininho, mas lindo! Muito bonito! Olha essa sapatilha que legal, da Crocs, gente! Nem sabia que a Crocs fazia sapatilha! Deve ficar linda no pé! Tem que ela tá manchadinha aqui, ó! Mas olha que linda! Tudo que eu pego, vocês querem? Legenda Adriana Zanotto 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 Confesso que eu não gosto muito quando a marca põe um nome assim muito grande na peça, mas ela tava com um corte muito bonito, muito bonito. E essa camisa azul royal, gente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto